olá 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 sejam bem-vindos ao meu canal pessoal galera do youtube para todos que nos acompanham lá nós agradecemos muito muito pelo inscrito que nós temos agora muito obrigado para todos que nos acompanham lá moçambique brasil américa quase muitos lugares lá fora que nós vem nós aqui vamos trazer dialeto e língua que nós falamos aqui aqui em Moçambique não são todas mas obrigado para quem nos acompanha vamos falar quatro coisas ele é meu amigo Nelo diretamente Kelly Mane muito obrigado por gostar do vídeo comentarem o que vocês queriam hoje trouxe alguém de lá do Kelly Mane dialético vamos falar muito obrigado pessoal diretamente de lá se você não se inscreveu se inscreva aí naquela parte vermelha aqui deixa aquela parte vermelha também tem uma mão que está assim deixa até o like ele vai se apresentar o meu amigo Nelo e não esqueçam de comentar o que vocês mais querem ver aqui em Moçambique dialético como nós vivemos ele vai falar agora ok pessoal boa tarde meu nome sou Nelo Benjamim sou de Kelly Mane e quero dizer que cheguei aqui estou aqui na beira com o grande sou Dani ele é daqui da beira e quero falar sobre que lá sobre da minha teia taverna vivência de lá a parte de comida não é problema só a parte a parte de dinheiro tá saber né a parte de dinheiro é que é raro estou aqui há dois anos fazer minhas cenas mas não não estou a conseguir nada mesma coisa mesma coisa só e eu também vou falar pouco pouco o dialeto da Kelly Mane e também vou falar pouco dialeto daqui de Moçambique para quem nos acompanha lá nós temos duas línguas aqui em Moçambique inglês português muito obrigado e muitos dialetos que nós temos aqui pessoal não se esqueçam de comentar qual dialeto vocês querem porque o próximo vídeo se você chegar no imbuze o lugar onde teve mais sofrimento pessoal o lugar onde teve mais sofrimento para aqui em Moçambique o tempo de Cyclone ele vai falar em Kelly Mane o dialeto de lá e muito bom vocês saberem se querem aprender ele está aqui sempre vou convidar ele para a próxima vez se vocês querem mais muito obrigado ele vai falar pouco em Kelly Mane o Boa tarde a minha amiga de Lidero Benjamim Cesar lá para mim com essa brincadeira Considero também um pra sobre todo uma pergunta, um par tours de aqui quem está aprendendo até nos perguntar todas as glaub boas ao trabalho time no problemas faço nós podemos nos agradecer Então pessoal aqui é oпai o caso Daniel As alwaysas do alunos do mal aqui tem alguns exames de os paises do que dizer esse o angeçamento de Mozambique tem dialeto na malingua mawiri kuti ingleshi na portugueshi dinaronga pina ingleshi pangono pra muzio kuti ando kwa mozambique asalonga ingleshi asalonga portugueshi my name is daniel is aisla welcome to my channel if you didn't subscribe there comment subscribe put like down there so we can bring more videos for you if you bring us more news like 1000 subscribe i'm going to bring more videos for you from Mozambique thanks for people that they are watching keep watching us because you guys are the one making us up thanks for our god who is shining on us and this is my friend Nelo e aqui eu vou perguntar pouco para o grande Nelo e qual é a coisa que ele mais gostou aqui na beira porque ele não é lugar daqui onde ele vem ele não é daqui diretamente do que ele manda e eu gostaria de saber com ele ele disse há dois anos eu gostaria de saber com ele o que ele gostou mais daqui na beira desde que ele veio Nelo e aqui Nelo sim eu gostei aqui gostei muitas coisas como gostei de diversidades né e 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